A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá gente querida, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e seja com cada um de vocês em meio a sua casa, em meio a sua família. Tempos difíceis, tempos de ansiedade, tempos de preocupação, mas sempre com a presença do Pai, sempre com a presença do Senhor a nos consolar e a nos orientar. Logo na abertura desse programa quero mandar um abraço especial ao meu amigo Nestor Scherer. Estudamos juntos em Ivoti, na Serra Gaúcha, na Escola Evangelica Ivoti, desde 1979 que nós nos conhecemos e nessa semana ele tomou a decisão mais importante da sua vida que foi descer as águas do batismo. Então eu quero parabenizá-lo pela melhor decisão da sua vida, meu querido. Eu sei que Jesus está no seu coração e vai continuar orientando todos os seus passos, todas as suas decisões. Então Nestor, ó, grande amigo, que Deus te abençoe agora, irmão na fé, caminhada juntos, sempre olhando para a eternidade, olhando para o Senhor Jesus. Tá bom, queridão? Deus te abençoe, meu amado. Eu gostaria de estar trabalhando com vocês um texto da primeira carta de Pedro, no primeiro capítulo, a partir do verso 17. Do 17 até o 21, para ser mais específico. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, se invocais como o Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor, presta atenção nesse detalhe, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Eu queria que você gravasse essa expressão. Tempo da vossa peregrinação. Só quero que você saiba de antemão que você está aqui de passagem, tá? Você está aqui de passagem. Tempo de peregrinação. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como o prata ou o ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido como efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. A vossa fé e esperança estejam em Deus. Eu quero fazer uma pausazinha na politicagem, na política, e eu quero te mostrar algumas coisas preciosas que não mudam. Entrando ou saindo presidente, entrando ou saindo candidato, eu quero mostrar para você algumas coisas que não vão passar, coisas que são eternas, coisas que estão na palavra do Senhor. O que Jesus fez por mim, e o que Jesus fez por você, é impossível de a gente cantar, contar, narrar, é impossível de a gente tentar explicar o ato redentor de Cristo na cruz. Quase não temos palavras para explicar o que ele fez, ou interpretar os sinais, interpretar em toda a sua magnitude, profundidade e importância, aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. O apóstolo Pedro aqui, ele descreveu um pouco daquilo que Jesus fez por nós. Quero só situar você no contexto em que essa carta, essa epístola de Pedro foi escrita, ela foi escrita aos forasteiros da dispersão, ou seja, pela perseguição que sobreveio a igreja nos tempos de Nero, a igreja lá foi espalhada, ela foi dispersa. Então, ali ele menciona no primeiro capítulo, no primeiro versículo também, pessoas do ponto da Galáxia, da Capadócia, da Ásia, da Bitínia. Então, ou seja, eles foram dispersos por várias regiões, mas não era um bando de medrosos, eu queria que você guardasse com detalhes cada palavra que eu estou dizendo para você. se, e provavelmente isso vai acontecer, vai se levantar uma perseguição contra os eleitos, contra os cristãos, contra os escolhidos do Senhor, nós não somos um bando de covardes, nós não somos daqueles que vão ficar escondidos, nós somos daqueles que vão continuar falando do amor de Jesus, do amor de Deus, da salvação, da obra de redenção, não há poder humano imposto sobre nós que nos faça recuar daquilo que é o ponto central e principal que é a vida eterna com o Senhor e a salvação em Cristo Jesus. Ah, mas vocês não têm medo pela vossa vida, pela vida de vocês? Nós temos mais medo de ficar longe de Deus e ficar longe do Senhor, de ir para o inferno, do que medo do homem. Aguarde isso no seu coração. Nós não somos covardes, nós não somos daqueles que retrocedem. E quando a perseguição veio sobre a igreja na época de Nero, a igreja foi espalhada e todos achavam que com as ameaças de morte, jogando os cristãos aos leões e colocando em estacas com fogo, que eles fossem silenciar. Muito pelo contrário, o sangue dos mártires espalhou a boa nova do Evangelho em 30 anos. Em 30 anos, o mundo conhecido da época ficou conhecendo Jesus como Senhor e Salvador. Então, assim, se a perseguição vir, se ela chegar e ela vai chegar, em algum momento ela vai chegar, nós precisamos estar preparados para dar razão da esperança que há em nós. A minha vida, ela não se limita a essa existência que eu tenho aqui na Terra. A minha vida, ela sim, ela é desfrutada aqui, mas os meus olhos estão postos na eternidade. É isso que eu queria que você entendesse. Você não vai ficar aqui para sempre. Você está aqui de passagem. Esse tempo, segundo o que nós vimos aqui, é um tempo de peregrinação. Então, essa carta, essa primeira carta de Pedro, ela foi enviada a esses crentes dispersos, mas eleitos, segundo diz no verso 2 do capítulo 1, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência. veja bem, eleitos para a obediência. Eles foram escolhidos para a obediência. Então, esses cristãos primevos, eles não eram um bando de dispersos, simplesmente, um bando de espalhados, mas eram alguém, eram pessoas com foco, eram pessoas que não perderam a sua esperança e a sua confiança em Deus. Veja bem o que eu estou dizendo. Não perderam a sua esperança e não perderam a sua confiança no Senhor, sabendo que há uma pátria aqui que nós devemos honrar, mas a nossa pátria principal é os céus, para onde nós vamos. Então, nós, como cristãos, nós temos uma direção e é essa palavra que eu quero que você pense e que você reflita nesse momento. Para onde você está caminhando? Para onde a sua vida está lhe levando? Nós, cristãos, nós temos uma direção, nós temos um foco, nós temos um alvo, o nosso alvo é a eternidade com o Senhor. E esses, vamos dizer assim, crentes espalhados, esses cristãos espalhados naquela época, precisavam de uma palavra da sua liderança e é o que eu tenho falado para a igreja. Eu falei, gente, vocês estão chorando por coisas que estão acontecendo no nosso Brasil? Importante, sim, e nós devemos lutar por elas enquanto nós estamos aqui por justiça, devemos lutar, sim, para que as estruturas de pecado caiam por terra, sim, mas nós jamais podemos perder o nosso foco sabendo que a nossa vida ela não se resume apenas a essa existência. Aliás, a Bíblia diz que se nós restringirmos a nossa esperança apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então, o que eu estou vendo hoje aqui? Gente concentrada, focada em coisas daqui da terra, que traça, ferrugem, vai corroer e vai corromper, os seus olhos têm que estar na eternidade, os seus olhos precisam estar no Senhor, e é para isso que eu estou aqui como profeta do Senhor, para falar isso para você, para despertar em você o senso de que você é um cidadão do reino, você é um cidadão do reino de Deus, você não é um cidadão aqui dessa terra, apesar de, em certo sentido, você ter as suas responsabilidades e precisa cumpri-las todas como parte do seu testemunho, mas o seu foco tem que ser a eternidade, o seu foco tem que ser estar com o Senhor, esse texto que eu li para vocês, ele nos fala de que Jesus fez pelo menos três coisas maravilhosas por nós, e se der tempo eu falo das três, eu começo com a primeira, o que que Cristo fez por nós? Ele derramou o seu sangue em sacrifício, o verso 19 diz, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, o sangue de Jesus, ele aparece em toda a Bíblia, lá, por incrível que pareça, lá no livro de Gênesis, quando, no Gênesis capítulo 3 no verso 21, quando o homem e a mulher pecam, e eles sentem vergonha, e eles tentam se esconder de Deus e eles percebem a sua nudez, o que até então não percebiam, o texto diz que o Senhor ele mata um cordeiro, não sei se era um cordeiro, mas matou um animal em todo caso, e derramou o sangue, e com a pele daquele animal cozeu, fez roupas para o primeiro homem e para a primeira mulher, porque eles perceberam a sua nudez, então para que a sua nudez, a sua indignidade fosse coberta, o sangue foi derramado, o sangue de um animal, e nós que entendemos e conhecemos um pouco da escritura, todo o derramar do sangue aponta para Cristo, todo o derramar do sangue aponta para aquele que veio, e uma vez por todas derramou o seu sangue, na cruz do calvário para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, então lá no Éden o sangue foi derramado, você vai para o livro de Êxodo, capítulo 12, no verso 13, quando o povo estava para sair da terra do Egito, da escravidão egípcia, rumo à terra prometida, o anjo da morte passaria, e eles então precisariam passar o sangue nos umbrais das suas portas, para que quando o anjo da morte passasse, onde houvesse aquele sangue, aquela casa, aquela família seria guardada e seria protegida, e isso também aponta para Cristo, isso também aponta para a cruz do Senhor e pelo sangue que ele derramou e que nos traz toda a proteção e amparo diante de todo e qualquer suposto ataque ou provável ataque do inimigo, nós debaixo do sangue de Cristo estamos guardados, estamos protegidos, aconteceu lá no Êxodo, se você pegar nos sacrifícios do Antigo Testamento, onde um animal deveria ser morto, o sangue aspergido sobre o altar, tudo isso apontava para o sacrifício único e suficiente de Jesus na cruz, não havia perdão de pecado sem derramamento de sangue, Jesus é o Cordeiro de Deus, o perfeito Cordeiro de Deus, o único Cordeiro que fez um único e suficiente sacrifício para que você e eu pudéssemos ter vida e vida em abundância, é o sangue de Jesus que nos redime, é o sangue de Jesus que nos salva, é o sangue de Jesus que nos protege, nós podemos ter várias e possíveis artimanhas e artifícios para trazer proteção sobre a nossa vida, para a nossa casa, nossa família, mas é o sangue de Jesus que nos protege e que nos guarda, o livro de Hebreus e se você nunca leu o livro de Hebreus eu te aconselho a fazer uma leitura detalhada, você vai perceber quantas vezes os versículos nos remetem ao sangue do Cordeiro, ao sangue de Jesus derramado na cruz para a purificação dos nossos pecados, para a perdão dos nossos pecados e para a nossa proteção, por exemplo, Hebreus capítulo 9 verso 22 diz que quase todas as coisas se purificam com sangue, é um exemplo só para você, se você for a primeira carta de João no capítulo 1 no verso 7, você vai encontrar a informação que o sangue de Jesus ele nos purifica de todo o pecado, se você for para o livro de Apocalipse capítulo 12 no verso 11, você vai encontrar a informação seguinte, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, venceram quem? A antiga serpente que é uma alusão a Lúcifer, que é uma alusão a Satanás, ao diabo, como que eles o venceram? O venceram pelo sangue do Cordeiro, então você tem essa explicação de que o sangue é que nos protege, o sangue é que nos guarda, o sangue é que nos resgata, o resgate está no sangue, o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos no capítulo 5, no verso 8 e no verso 9 diz que Deus ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores e no versículo seguinte ele fala que nós fomos por esse ato justificados, justificados pelo seu sangue, o texto que eu li de João capítulo 1, que eu falei para você que eu mencionei do verso 7 e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado é outro exemplo, então Paulo falou, João falou, o autor de Hebreus no capítulo 9 do verso 11 ao verso 22, é um texto muito comprido, não quero lê-lo aqui, mas resumindo ele fala que Jesus ele entrou uma vez por todas no santo dos santos, e ali ele pagou o alto preço, ele pagou o preço derramando o seu sangue para que você e eu pudéssemos ter vida santa, vida plena e vida eterna, escute o que eu estou dizendo, vida santa, vida plena e vida eterna, foi o sangue de Jesus que nos proporcionou isso, a salvação ela não é uma invenção e nenhuma conquista humana, a salvação ela é fruto do que Deus fez por nós por meio de Cristo, é um sacrifício único, Hebreus capítulo 7 do verso 25 ao verso 27, isso está muito claro, foi um sacrifício único, irrepetível, não há necessidade de outros sacrifícios a não ser o único sacrifício de Jesus pago na cruz do Calvário, foi um sacrifício segundo Hebreus capítulo 10 do verso 11 até o 18 um sacrifício para sempre, irrepetível, único, suficiente para a sua salvação e para a minha salvação, Jesus ele verteu o seu sangue para salvar o homem, para salvar a mulher, para salvar o pecador, esse sangue lá na cruz do Calvário aparece na sua fronte quando o seu suor no Getsemane foi transformado em sangue, o seu suor virou sangue, as suas mãos elas foram elas foram perpassadas na cruz, os seus pés foram perfurados e o sangue verteu, o seu lado foi atingido por uma lança de um soldado romano, saiu água e saiu sangue, então o sangue de Jesus foi vertido para que você pudesse ter vida e vida em abundância, então essa é a primeira coisa que eu quero que fique claro para nós nesse instante, a segunda coisa é que Jesus fez por nós é que ele nos adquiriu, ele nos nos comprou por um preço, nós fomos resgatados, comprados, adquiridos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses no primeiro capítulo 13 e 14, ele diz que Deus em Cristo nos libertou do império das trevas e eu gosto dessa parte, nos transportou para o reino do filho do seu amor, então foi um ato na cruz, mas com vistas ao futuro, onde você e eu estaremos para sempre, é por isso que eu estou trazendo essa palavra para a sua reflexão, tem muita gente achando que a sua vida se resume ao que está acontecendo aqui no nosso Brasil, tem gente achando que a sua esperança diz respeito somente as coisas que tem, as coisas que conquistou e eu quero dizer para você, sim, é importante ter vida boa aqui, claro, é importante você ter uma vida com segurança aqui, com toda certeza, eu não estou eliminando isso, mas estou tirando você para sonhar com algo que ainda vem, para despertar você para uma realidade de que há uma eternidade com o Senhor e a sua eternidade você vai passar ou no inferno ou no céu, não existe meio termo, você vai ter que fazer uma escolha pelo sacrifício de Cristo onde você vai passar a sua eternidade o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios capítulo 6 no verso 20 e capítulo 7 verso 23 diz que o preço do nosso resgate foi o sangue de Jesus vertido na cruz isso nos dá o direito esse sangue nos dá o direito de não sermos mais escravos olha que coisa linda que coisa maravilhosa nós não somos escravos de ninguém nós não somos escravos de pessoas nós não somos escravos do inimigo nós não somos escravos do diabo mas somos libertos em Cristo Jesus pelo seu sangue nós fomos comprados salvos do pecado e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará nós somos livres em Cristo Jesus para vivermos uma vida de excelência que não há nada nada e eu vou dizer de novo não há nada nem governo não há nada nem político não há nada que arranque essa verdade de dentro do nosso coração a nossa vida cristã ela vai além das estruturas que nós estamos vendo e vivendo a nossa vida cristã é mais preciosa e isso os políticos não entendem a nossa vida cristã é mais preciosa para nós do que a nossa vida política do que qualquer tipo de militância ah pastor quer dizer que o senhor está dizendo que isso não é importante não 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 coloque palavras na minha boca estou dizendo que existem coisas mais importantes eu não vou perder a minha alegria a minha unção a graça e o favor de Deus por governo A ou por governo B quero que o justo governe sim quero que o nosso Brasil seja um Brasil de esperança sim vou continuar lutando com todas as armas possíveis sim mas sem perder o foco da eternidade o meu foco é estar com o senhor um dia essa é a minha esperança eu sou propriedade dele tá então veja bem nós não podemos perder isso né de vez não podemos perder esse foco terceira e última coisa Jesus ele nos deu uma vida nova uma possibilidade de viver uma vida em novidade de vida se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas eu posso te dar uma lista e posso trazer pessoas aqui para testemunharem de como foram de como viveram um dia de quão desgraçada de quão torta foi a sua existência até o dia em que conheceram a Cristo como senhor das suas vidas Jesus mudou a sua história Jesus mudou a sua esperança Jesus mudou os seus valores Jesus mudou os seus princípios e isso não há plano de governo não há política que consiga transformar para nós este livro esse aqui é bem grande esse livro continua sendo a nossa carta magna continua sendo a nossa norma normans a norma que rege é por esse livro que nós vamos pautar a nossa vida é por esse livro que nós vamos alimentar a nossa fé é por esse livro que nós vamos alimentar a nossa esperança esse livro vai trazer paz ao nosso coração é há um projeto de acabar com a fé e há um projeto de acabar com a Bíblia Sagrada eles podem até tirar o papel mas jamais vão poder tirar a palavra que está dentro do nosso coração é por isso que eu me alimento da palavra todos os dias a todo instante estou me alimentando dela porque o que eu tenho aqui na mente o que eu tenho no coração homem nenhum consegue roubar consegue tirar a minha fé ela não está firmada nas coisas que o homem pode fazer ou me dar a minha fé ela está firmada em Deus e há uma esperança maior do que qualquer outra coisa aqui na terra a minha esperança é estar com você é estarmos juntos um dia na eternidade com o Senhor Jesus queria que você guardasse essa palavra no seu coração enquanto eu chamo você para nós orarmos Paisinho querido eu oro neste momento para que a tua graça esteja com esta casa com esta família dando a eles força dando a eles perseverança dando a eles persistência nesses dias difíceis e turbulentos que nós temos vivido que eles não percam o foco daquilo que é o central daquilo que é o primordial é viver bem aqui na terra mas sobretudo olhando para uma vida melhor por toda a eternidade com o Senhor eu oro Pai para que essa palavra de alguma maneira ela possa adentrar aos lares adentrar as famílias e trazer todos a uma viva esperança por meio de Cristo Jesus o nosso Senhor assim oramos e assim agradecemos em nome do Senhor amém e amém gente querida que Deus abençoe fiquem todos na paz e na graça do Senhor Jesus até mais eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia ele é o Deus que faz sinais e maravilhas só ele é Deus sobre a terra e o céu ele é grande ele é bom e fiel ele me deu todo o amor do céu tão divino tão divino seu filho Jesus que naquela cruz mudou meu destino quando eu pensei estar só não estava porque o meu Deus me acompanhava ele é o que eu preciso todos os dias ele é a verdade estou seguro pois ele não muda não tem variação esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia ele é o Deus que faz sinais e maravilhas só ele é Deus sobre a terra e o céu ele é grande ele é bom e fiel ele me deu todo o amor do céu tão divino seu filho Jesus que naquela cruz mudou meu destino quando eu pensei estar só não estava porque o meu Deus me acompanhava ele é o que eu preciso todos os dias e ele é a verdade estou seguro pois ele não muda não tem variação esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração quando eu pensei estar só não estava porque o meu Deus me acompanhava ele é o que eu preciso todos os dias ele é a verdade estou seguro pois ele não muda não tem variação esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração